Resolvemos viajar por Portugal e passear, então precisávamos de um meio de transporte e o transporte escolhido foi um carro. Motivos para um brasileiro escolher carro para viajar em Portugal. Em primeiro lugar, a carta brasileira permite que a gente dirija aqui em Portugal. As sinalizações são muito similares às brasileiras e o valor do veículo é super bom. O veículo que vamos viajar é o Toyota Aygo X e a nossa descoberta de agora é que o carro ele meio que se dirige sozinho. Tipo, se a gente coloca ele meio para o lado, começa a pitar e ele mesmo se corrige para ficar dentro da linha. É muito louco isso. Vou tentar botar ele um pouquinho para o lado. O carro ele identificou que eu estava indo para a direção da pista que eu cheguei nela e quando a gente chega na faixa ele começa a corrigir a direção para evitar que a gente saia de pista. Então é uma função muito legal. Além de ter essas plaquinhas na lateral que indicam para a gente quais são as regras de trânsito nessa parte que a gente está. É muito incrível. Isso que é o carro, tipo, o mais barato que tem. Muito incrível. Outra diferença são os pedágios. Aqui não existem cobradores de pedágios. Então, a gente acaba cruzando por muitos pedágios, mas não encontra trabalhadores de pedágio. Às vezes, vezes só alguém fazendo um tipo de manutenção. Ali está o preço. E esse é o pedágio. Pagou. Pagou o pedágio. Chama a Via Verde e os outros lugares que tem catraca, que tem a cancela, não cataraca, tem cancela e passa automático também. Eles cobram muito, muito, muitos pedágios e o pedágio é proporcional ao quanto tu anda. Mas é um pedágio que vale a pena porque, em todo o trajeto, o asfalto é, tipo, muito bom mesmo. Tipo, não tem um buraquinho. Aí tem as outras vias opcionais, que daí elas demoram mais, porque a rodovia não é tão boa. E aí dá para entender porque tem essas que cobram pedágio e as outras não. Aí, por exemplo, essa daqui, ela é 120 km por hora, enquanto as outras é 90. Então, pelas outras vai demorar um pouco mais, em alguns trechos, né, 90. Vai demorar um pouco. Olha, ali eles estão... Olha aquele canezinho ali da frente. Cone fake. Parece um cone. Mas não é um cone. Ali eles estão arrumando a pontezinha. É, tem vários canezinhos. Bota ele bem de lado e dá para ver se ele é fake. Que engraçadinho. E aí que eu estava falando antes das vias que são muito, muito boas. De noite é um pouquinho pior porque não tem iluminação. Então isso podia ser uma coisa boa para dirigir de noite, mas de noite não tem iluminação. E eu ia falar do... Como é que é o nome desse negócio? Faixa sonora? Sim. Faixa sonora que é essa faixinha que tem na direita. Eu vou colocar aqui para mostrar. Escuta. Esse barulhão todo faz quando o pneu vai na faixa para indicar que, tipo, tu está indo muito para a direita. E para a esquerda ali na pontilhada também faz isso? Deixa eu ver. Não, nessa não. Não. Esse é a pita do carro. E o carro, ele identifica essas faixas. A pita para avisar que tu está saindo. E ele te coloca para o lado. É muito legal. Outra coisa diferente é que aqui nós mesmos precisamos abastecer nosso veículo. Não existem frentistas aqui em Portugal. Esses são os tipos de gasolina que a gente encontra aqui. E esse foi o preço que a gente gastou para abastecer o tanque. Outra coisa legal é que nas estradas existe a indicação da distância do posto de combustível e logo após existem placas indicando qual o valor de combustível em cada posto e sua distância. Também descobrimos o Android Auto. A gente está com a nossa rota do GPS, que a gente está voltando para Porto. Consegue também colocar a música, consegue tudo. Então é tribom, porque a gente consegue ter tudo por aqui, tudo do celular, direto aqui na tela do carro. O que é que tu achou dessa função de Android Auto, moço? É bem bom. A gente economizou porque a gente avisou a contratar serviço de GPS. A internet aqui é muito boa. A gente tem internet basicamente em todo lugar. E teve um que outro lugar assim, que era questão de 30 segundos a internet voltava. A internet tem uma conexão muito boa. Então acho que é um jeito de economizar dinheiro. Se tu não quiser pagar por GPS, é porque não é necessário pagar por GPS. A gente comprou um chip. A gente comprou um chip aqui da Vodofone e pegou 30 dias internet ilimitada. Então a gente tem um roteador que fica mandando internet tanto para o meu celular quanto para o celular do Thiago. E realmente a internet aqui está sempre super boa. Às vezes a gente está no hotel e a gente prefere usar a internet do nosso celular, que já que é ilimitada, né? Do que a própria internet do hotel, que a nossa acaba sendo melhor. É. É porque agora a gente não pegou a autoestrada, a gente pegou a estrada normal. Então vai passando pelas cidadezinhas. Porque a diferença era tipo 1,30€? Não foi. Que tinha que pagar de pedágio ou então tipo 10 minutos a mais na estrada. Aí 1,30€ é muito caro. Então a gente andou a mais na estrada. Uma coisa muito interessante das cidades e das partes do interior são esses espelhinhos que ficam nas esquinas para facilitar a visibilidade de outros veículos. Outra coisa curiosa foi dirigir à noite. Zona de acidente porque é um curvão e eles não sabem fazer curva. Daí até a coisa de baixo é pintada de vermelho. Olha que ideia desse sinalzinho de vermelho. O 50 fica piscando. E o coisinho para o lado também fica piscando. Tututututu. E isso foi um pouquinho sobre o nosso carro e sobre as estradas de Portugal. Gostou? Então, continua seguindo a gente para mais aventuras. Até mais! Que legal! Que bonito! Que legal! Que bonito! Que bonito! Que legal! Que que tu achou? Que legal! Que legal! Obrigado.